Um guerreiro, ele saiu perguntando a todas as pessoas, onde é o céu, onde é o inferno? Escalou o pico de uma montanha, o mestre olha pra ele e diz assim, você. A cultura nago e urubá diz, no livro de Lucas, que esse nosso mundo, o espiritismo, que intelectualmente constrói, é colocado numa balança. Do outro lado da balança tem uma pluma de maat, pagar caronte, o barqueiro que faz a travessia do rio.